Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e a abertura do episódio 6 de X-Men 97 pode ter confirmado um novo grande vilão que vai surgir nos três últimos episódios de X-Men 97, Tolerância é Extinção. Bom, repara ali que mostra uma cena de X-Men 92 com o molde mestre e o Nimrod, sim, aquele sentinela do futuro. E o que isso significa? A gente viu no episódio 6 de X-Men 97 que foi revelado o grande vilão responsável pelo massacre em Genosha, sim, o Senhor Sinistro. Mas esse massacre já foi e a partir de agora, principalmente nos três últimos episódios, a gente vai ver a consequência disso. Porque no episódio 7, o próximo episódio de X-Men 97, chamado Olhos Brilhantes, o Ciclope vai reunir a equipe pra ir atrás do paradeiro do Bolívar Trask. Mas aí vão descobrir que eles estavam todos sendo manipulados por um mentor, por alguém muito maior. E esse alguém, com certeza, é o Senhor Sinistro. E até a gente pode ver o detalhe do nome do episódio, Olhos Brilhantes, claro que pode ser uma referência direta ao Ciclope, por questões óbvias. Mas se a gente reparar o visual do Senhor Sinistro, ele também tem olhos brilhantes. Então, muito provavelmente, é por aí. Mas no episódio 8 de X-Men 97, Tolerância é Extinção, parte 1, os X-Men vão enfrentar uma nova ameaça. E desde quando o Senhor Sinistro é uma nova ameaça? Não é, é uma ameaça já bem antiga, né? E quem seria essa nova ameaça que vai aparecer nos três últimos episódios de X-Men 97? Nossa papai! Porque no último episódio da temporada de X-Men 97, Tolerância e Extinção, parte 3, isso tá na sinopse, tá? Todo sonho dos X-Men vai ser posto à prova quando a relação entre mutantes e humanos atingem um ponto crítico. Ou seja, o bicho vai pegar nesse final de temporada entre mutantes e humanos. Acabou a relação entre eles. Mas por que isso? Porque os mutantes vão ser caçados a partir de agora. E aí a gente chega nesse vilão que eu falei lá no começo, né? Quando mostrou o Nimrod e o Molde Mestre, que existe um vilão que foi criado entre a fusão desses dois personagens, a fusão entre o Nimrod e também o Molde Mestre. E ele é o Bastion, que já tá sendo bem comentado há muito tempo. E aí entra a adaptação do arco Operação Tolerância Zero, nesses três últimos episódios, que é Tolerância e Extinção. Então, se o Senhor Sinistro foi o responsável pelo ataque de Genosha, o Bastion vai ser o responsável pelo que vai acontecer depois do ataque de Genosha, sim. Na verdade, ele era um cara, um agente do governo, totalmente anti-mutante, que teve relação no passado com o Ford. Inclusive ali mostrava, né, em X-Men 97, a foto do Ford com o Bastion ali. E com o apoio de vários governos, inclusive o governo dos Estados Unidos, eles montam essa Operação Tolerância Zero, que é um grupo militar, né, que tem soldados e também novos sentinelas, o Sentinelas Prime. E a partir daí começa a total perseguição contra os mutantes. Isso com o aval total do governo. Se o Senhor Sinistro criou o caos, o Bastion vai aumentar o caos. E aí entra toda aquela questão do Magneto. Até então líder dos X-Men, até então supostamente morto, que eu acho que não morreu. E depois disso vai vir com todo o ódio contra a humanidade. Eu já falei disso com todos os detalhes em um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, porque aí vai ser guerra. Isso não quer dizer que diretamente os X-Men, agora comandados pelo Professor Xavier, e o Magneto entrem em conflito total. Mas vão ser ideias diferentes. Porque o Magneto vai voltar com sangue nos olhos, vai ter esse novo vilão, a humanidade vai ser perseguida, e aí a guerra vai começar. E nos reserva muita coisa ainda. Essa primeira temporada de X-Men 97, e com certeza a segunda, que pelo que estão falando vai ser mais insana, ainda que a primeira. Vai ser sensacional. Mas diz aí, será que o Bastion vai realmente aparecer nesses próximos episódios de X-Men 97? E se você gosta, tá curtindo X-Men 97, quer saber todas as análises, todas as curiosidades, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, pra não perder absolutamente nada, porque aí o YouTube vai te entregar todos os vídeos assim que sair. E recém começou, vai ter muita análise ainda de X-Men 97, então se inscreve, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!